Olá, eu sou o Jorge Volpão do Jamurbikes e hoje vou mostrar para vocês como faz para entender o funcionamento das marchas de uma bike. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as partes que compõem a transmissão de uma bike, um pouquinho da regulagem básica e, de um modo geral, como que funcionam as marchas de uma bicicleta. Existem diversos tipos de sistemas de marchas de bicicletas. O modelo mais comum, o sistema mais comum, na verdade, é esse que funciona através de corrente, um sistema de pinhões, de coroas e a corrente que vai fazer a troca de marchas. Existem sistemas de mudança através do cubo, mudança através do sistema cardan, mas isso aí é minoria. Vamos falar desse modelo que você encontra na maior variedade de bicicletas, que é esse de corrente, tá? Bem, aqui nós temos o sistema de pinhões, são pinhões combinados, varia aí entre 5 até 11 aqui atrás, conforme o modelo de bicicleta, através dele que existe a aplicação de força para a transmissão da pedalada. Quem muda a corrente de lugar é o câmbio, essa peça aqui, essa peça móvel, que é acionada através de cabos de aço, que faz a mudança da posição da corrente, que é quem transmite, na verdade, essa força aplicada, tá? Aqui, mais pra frente, nós temos o câmbio dianteiro, que faz esse mesmo papel de desviar a corrente, tá? Aí, no caso, nas coroas, das coroas, que ficam nessa peça chamada pedivela. No caso das mountain bikes, geralmente, elas têm três coroas. No caso das bikes speed, são duas. Algumas mountain bikes, elas já contam com apenas duas coroas aí, as bicicletas mais top de linha. E lembrando que isso tudo aqui funciona como ciclista, operando as alavancas de câmbio que ficam posicionadas no guidão. Lembrando que o lado direito vai ser sempre referente a troca de marchas ali atrás, no câmbio traseiro, na roda, e o trocador no lado esquerdo vai ser referente ao câmbio dianteiro, né? Ao posicionamento do câmbio ali nas coroas, na pedivela. No câmbio traseiro, a gente tem algumas regulagens que são importantíssimas, tá? Então, a gente tem alguns parafusos aqui, são esses, principalmente esse aqui de cima, que é o parafuso H, de Hive, e o L, de baixo, o L, eles são os limitadores. Eles que fazem com que a corrente trabalhe sempre em cima do cassete, desses quinhões aqui. O parafuso H, ele bem regulado, bem posicionado, ele não deixa que a corrente entre lá nos raios da roda e quebre os raios, enfim, faça dano a sua bicicleta. O parafuso L, de low, ele é o limitador inferior, que não deixa que a corrente vai entrar ali junto com a gancheira e também que judigue as trocas, tá? Isso aqui, esses parafusos, uma vez feito essa regulagem, dificilmente vai precisar mexer de novo. E eu diria que talvez a regulagem mais importante para que você tenha precisão nas trocas, é desse parafuso aqui, ó. Isso aqui, ele regula a tensão do cabo, ele faz que quando você bata a marcha ali no guidão, a corrente entre na posição que você realmente quer. Lógico, isso vale muito para quando a corrente tá assim, quando tá limpo, quando o cassete tá limpo, quando tá tudo bem certinho. Você vai usando a bike, vai colocando na lama, vai colocando na terra, quanto mais você usa, mais imprecisos vão ficando essas trocas, e por isso que é preciso sempre tá fazendo a manutenção correta, mantendo a sua transmissão em sempre limpo, bom? Quanto menor o número de dentes no pinhão, ou seja, esse pinhãozinho aqui que fica próximo ao quadro, mais força você vai ter que fazer, ou seja, ele é indicado para uma pedalada em descida ou em terreno plano. Conforme você vai, no caso aqui, subindo marcha, pode ver ali no movimento, eu vou tendo a necessidade de fazer um número maior de pedalados, ou seja, quanto maior o número de dentes, no pinhão, melhor é para subir, dá aquela sensação de que a bike fica mais leve. Aqui na frente, junto ao câmbio dianteiro, a pé de vela, as coroas, o princípio é o mesmo, tá? Você utiliza a alavanca para fazer o desvio da corrente, posicionando na coroa que você achar mais interessante, tá? Só que é invertido. Como assim? Quanto maior o número de dentes aqui, mais pesado fica, mais indicado fica para descidas ou para terrenos planos, tá? Se você baixa aqui na coroa do meio, terreno de média dificuldade, e aqui na pequenininha, você vai utilizar para as subidas mais duras, tá? É importante lembrar, aproveitando que a gente está aqui, que é importante evitar de cruzar a corrente. O que que é cruzar a corrente? É evitar de usar essa coroa pequena com o pinhão pequeno ali atrás, essa posição aqui. Por quê? Você pode observar que a corrente ela fica torcida, tá? Isso provoca um desgaste prematuro na transmissão da sua bike. Então não há necessidade de você utilizar essa marcha, esses extremos assim, a coroa pequena com o pinhão pequeno e a coroa grande com o pinhão grande. Vamos colocar lá, só para exemplificar, eu vou colocando aqui ó, coloquei lá em cima e aqui vou colocar aqui também. Perceba, perceba que rola um desgaste, né? O câmbio fica super esticado, a corrente fica torcida, não tem necessidade, você pode utilizar outras marchas que vão ter mesmo desenvolvimento de pedalada sem causar esse tipo de desgaste excessivo no material. Da mesma forma que o câmbio traseiro, o dianteiro também tem esses parafusos limitadores que, né, um deles vai evitar que a corrente caia no quadro, pode causar inclusive acidentes, e o outro parafuso evita que a corrente caia para fora. O câmbio dianteiro, ele é muito menos solicitável que o câmbio traseiro, então essas regulagens, elas permanecem por muito mais tempo na bike. Então é isso, é assim que se faz para entender o funcionamento dos sistemas de marchas da sua bike. Gostou do vídeo? Clique em gostei e deixe seu comentário. Quer ver mais vídeos sobre bicicletas? Clique aqui!